Olá galera, Magal aqui com mais um vídeo no meu canal Dessa vez aqui eu tô trazendo um anúncio Que talvez interesse quem joga de 4G Tanto pra versão japonesa ou pra versão global do jogo Mas antes de explicar tudo Deixe o like, se inscreva no canal Compartilhe com seus amigos que jogam de 4G Porque a gente tem que divulgar o projeto Pra alcançar o máximo de gente possível Beleza? Bom, final de julho Agora, julho de 2021 Eu participei de um concurso de 4G Nas duas versões, tanto a japonesa quanto a global E esse concurso voltou Aí eu tô fazendo esse vídeo aqui Pra trazer pra vocês detalhes de como vai funcionar Bom, esse aqui é meu Twitter Com o tweet E o anúncio TuneClan tá trazendo de novo o concurso de 4G Só que dessa vez um pouquinho diferente O 4G GrooveMix Combo Circuit Vai ser um megaprojeto com duração de um ano Eu vou explicar daqui a pouco 4G GrooveMix Combo Circuit é um torneio com um ano de duração E dividido em 3 partes Nas classificatórias mensais Nos campeonatos sazonais E na final A classificatória mensal Qualquer pessoa pode participar E os top 3 Três primeiros Vão passar pra próxima fase Que vai ser os campeonatos Sisonais Campeonatos sazonais A cada 3 meses de campeonato Mensal Torneio mensal No quarto vai ter O torneio Sisonal Com os convidados E com Os participantes Que forem melhor Foram melhores No torneio mensal A final vai ser Feita Em agosto de 2022 Daqui a um ano Onde a rodada Vai ter um sistema De 3 músicas Pro jogador Onde cada um escolhe A sua própria música E Foi projetado Pra meio que ser Um Melhores jogadores Tipo Um all star Porque Na final vai estar Tipo Os melhores dos melhores Entenderam Então Mais ou menos Assim que vai funcionar Todo mundo vai disputar Pelo Pela coroa De Nesse Durante esse torneio De um ano Esse tweet aqui Vou deixar na descrição Pra vocês Virem aqui Curtir Retweetar Pra Também ajudar A divulgar E São duas partes Aqui é Apresentando E aqui Há Meio que Um sistema De perguntas Que Vocês podem ter Alguma dúvida Só que Eu vou Explicar Isso Agora Mas Se você Entendeu Um pouco de inglês Aqui tá escrito Fall Outono Inter Inverno É Pra gente Vai ser Diferente Pra gente Do Brasil Ou pra gente Abaixo Da linha do Codá Vai ser Diferente Porque Ele é Canadense Ele mora no Canadá Ou seja Lá As estações As estações Do ano São inversas As nossas Então Agora Aqui Pra gente A gente Tá indo Pra primavera Lá Eles Estão Indo Pro outono Entenderam Então Eu vou Explicar Isso Mais pra Frente Também Porque Tem uns Horários Então Só pra Deixar Vocês Deixar Vocês Avisados Aqui Tá Até Escrito Uma Coisa Só que Pra gente É o Inverso Por causa Da Nossa Localização Mas O Básico Vocês Precisam Saber Que Se Vocês Passarem Algum Dos Campeonatos Vensais Os Torneios Sisonais Serão Em Novembro Em Março E em Julho E em Agosto A final Beleza Bom Agora A gente vai Passar pra uma Parte Com algumas Perguntas Que podem Ser dúvidas De vocês E ele Colocou Aqui Então Eu vou Tá traduzindo Rapidinho Bom Vai ter Premiação Sim Em cada Campeonato Sisonal Vai ter um Prêmio De 50 Dólares Iniciais Mais As doações Durante A live E na final Vai ter Um prêmio De 100 Dólares Iniciais Mais Todas As doações Durante A live Na tweet Todas As lives Acontecerão Na tweet Vai ser Dividido Em 50% Pro primeiro Colocado 30 E 20% Para o segundo E terceiro Colocados Respectivamente Tanto Pra versão Global E pra Japonesa Posso Jogar Mesmo Se já estiver Classificado Para as próximas Pro próximo Campeonato Sisonal Sim Pois a cada mês Eles vão precisar Do feedback Pra ver se Tá Tudo certinho Se precisa Justar Alguma coisa Eles vão Pegar Opiniões Sobre o que Eles podem Melhorar Tipo Colocar Adicionar Algo Ou retirar Algo Pra deixar O mais Uniforme Possível E Se necessário Pra mudar Pro próximo Torneio Se Se Alguém Ganhar Um Convite Ele Vai Ser Transmitido Sim Antes Do top 3 Final Se Houver Jogadores Que Ganhar O Convite Eles Irão Disputar Uma Partida De Desempate Entre O Segundo Lugar De Cada Top 9 E O Terceiro Lugar Se For Necessário Agora Quando Vai Ser O Primeiro Torneio O primeiro Torneio A primeira Partida Classificatória Mensal Vai Acontecer Desde 28 e 29 de Agosto Às 8 horas Da No Horário De Brasília Aqui Tá mostrando Um horário Diferente É Porque Ele mora No Canadá Como citado Antes Então O nosso Onde a gente Mora Escurece Mais rápido Onde eles Moram Entendeu Então Pra gente Vai ser 8 horas Da noite Mas Pra eles Vão ser 4 horas Da tarde Beleza Sistema De Pontuação Pra cada Nota O julgamento Vai ser Feito Assim Os Perfect Vão Valer 1 Ponto Os Great Vão Valer 0 Ponto Good 0 Ponto Bad E Miss Menos 1 E Menos 3 Pontos Respectivamente Na hora Que você Fizer O seu Full Como Dependendo Do Seu Resultado Você Vai Poder Contar Todos Os Pontos Fazer Mais Pontos Do Que O Combo Ou Então Até Menos Se Você Errar Alguma Nota Também Vai Ter Pontos Bônus Adicionais Para 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 Os Full Combo Exemplo Perfect Full Combo Great Full Combo E O Full Combo Normal Nisso Vão Ser 100 Ponto Perfect Full Combo 50 Pelo Great Full Combo E 25 Pelo Full Combo Convencional No Modo Expert Agora No Modo Hard Vão Ser 50 Ponto Adicionais Pelo Perfect Full Combo 25 Pelo Great Full Combo E 13 Pelo Full Combo Isso Foi Que Mudou Do Último Torneio Para Esse Se For Necessário O Sistema Pode Passar Por Algumas Alterações Dependendo Do Feedback Após O Torneio Mensal Apresentando Mudanças Ou Não Para O Próximo Mês Ok Bom A Última Pergunta É Vai Ter Uma Partida De Exibição Para Mostrar Como Vai Funcionar O Torneio Sim Hoje Sábado Vai Ter Uma Livestream Entre Vencedores Do Último Torneio Que É O Farley Ele Venceu O Primeiro Torneio De Todos Do De Ford DJ Groove Mix Combo E Do Último Também Na Versão Japonesa E Entre O Rampi Que Foi Vencedor Do Primeiro Torneio Na Versão Global Do De Ford DJ Que Foi Mês Passado Também Então Eu Vou deixar Todos os Links Na Descrição Beleza Vou deixar Twitter Vou deixar Canal da Twitch Vou deixar Tudo Tsu Tsuketogu Vai Transmitir Essa Partida Comentando Junto Com O Megane Que É Um Dos Streamers Da Chunikan E A Partida Vai Ser Hoje 10 Da Noite A Partida De Demonstração Hoje Vai Ser 10 Da Noite Daqui A 4 3 Horas Beleza Qualquer Duvida Vocês Tiverem Vocês Vão Poder Ver Como Vai Ser Vai Estar Em Inglês Mas Qualquer Duvida Vocês Podem Me Deixar Nos Comentários Depois De Assistir Beleza Eu Se Eu Se Eu 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 Não Perderia Porque É Disputa De Campeões Entendeu Foi Campeão Um Foi Campeão Do Torneio Do Da Versão Japonês Outro Foi Da Versão Inglês E Vai Estar Muito Interessante Isso Esse Aqui É O Último Tweet Que Tem O Formulário Para Você Se Inscrever Caso Você Queira Participar Você Clicando Nele Vai Ser Redirecionado Para Essa Parte Para Essa Página E Tá Em Inglês Mas Tem Opção De Traduzir Aqui Você Pode Traduzir Você Pode Dar Uma Lida Completa Aqui Tem Um Vídeo Mostrando Mais Ou Menos Como Funciona Tem Explicação As Regras De Novo O Sistema De Potuação Que Eu Expliquei Aqui Você Completa Com Os Seus Dados É Preferencial Você Ter Discord E Twitter Beleza Para Ser Notificado De Quando Vai Começar A Hora Que Você For Jogar Certinho Para Você Ficar A Par De Tudo E Você Também Precisa Ficar Atento Ao Prazo De Limite Vai Ter Um Prazo Limite Para As Inscrições O Prazo Vai Acabar 27 De Agosto As Três Da Manhã Beleza Do Dia 26 Para Dia 27 Às Três Da Manhã Haja Necessidade De Estender Essa Data Pra Poder Ter Mais Inscrições Beleza Bom Esse É o Anúncio Espero Que Vocês Tenham Gostado Novamente Vou Deixar Todos Os Links Na Descrição Caso Vocês Queiram Ver E Seguir Todo O Pessoal Toda Staff Que Tá Por Trás Disso E Por Favor Ajudem A Divulgar Esse Torneio Esse Projeto Esse Anúncio Porque Vai Ser E Eu Recomendo Vocês Participarem Porque Vai Trazer Uma Experiência Totalmente Diferente Eu Falo Por Mim Porque O Último Eu Participei E Depois Depois Que Eu Participei Eu Me Senti Completamente Diferente Entenderam Então É Um Conselho Se Vocês Quiserem Se Interessarem Não Custa Nada Tentar Vai Ser Premiado Também É Mais Um Um Ajudante Né Mas É Isso Todos os Canais Na Descrição Twitter Canal Da Twitch Canal Do Youtube Minhas Redes Sociais Também Vão Ficar No Twitter No Twitter Desculpa No Na Descrição Qualquer Coisa Qualquer Duda Vem nos Comentários Me Perguntar Beleza Que Eu Fazer o Máximo Para Responder E Você Seguindo Tudo Tudinho Direitinho Aqui Você Vai Ter Todas As Dicas De Como Proceder Após A Inscrição E É Isso Valeu Falou Até A Próxima Não Esqueça Prazo De Inscrição Vai Até Dia 27 E 3 Da Manhã No Horário De Brasília Beleza Valeu Até A Próxima Fui